Então eu tenho um comando já pronto aqui, eu vou copiar e colar e vou explicar para agilizar o nosso passo aqui. Vou dar um docker run, tá, numa imagem do RabbitMQ, nessa tag aqui. Vou usar esse parâmetro traço h, que é o nome do host do Rabbit, tá, é algo específico para o Rabbit aqui. Vou subir ele desatachado e vou disponibilizar a porta 5672 aqui para mim e a 15672, que são coisas também do próprio Rabbit. Isso aqui eu peguei direto da imagem, da tela do RabbitMQ no Docker Hub. Pronto, subiu. Eu já tinha baixado previamente a imagem, né, para agilizar aqui. Basicamente o que acontece? Só para contextualizar, o RabbitMQ é um message broker, né, uma ferramenta de mensageria. E ele disponibiliza o próprio Rabbit, o serviço, né, nessa porta aqui. E ele tem um portal administrador, que é essa porta 15672 aqui. Então, por exemplo, se eu vier aqui, localhost, porta, aqui é umas 15672, guest, guest é o usuário e senha, tá, padrão. Beleza. Então, eu tenho um portalzinho aqui, tudo que eu tenho acesso, né, só para você entender. O RabbitMQ, ele utiliza um banco que fica rodando junto, né, com a aplicação, que é o Mineser, tá. E aí, por exemplo, quando eu venho aqui em Exchange, por exemplo, eu vou criar uma testdap aqui. Tudo igual, só vou adicionar ela, tá, testdap, adicionou uma Exchange, tá, não se preocupe com o que isso significa, tá. Mas ele, quando eu faço isso, ele salvou um registro nesse banco, a Amnésia, dessa minha instância do RabbitMQ que eu estou rodando. Legal. Beleza. Se eu vier aqui, docker ps, Vou dar um docker stop, vou pegar aqui os quatro números aqui, beleza. Então, eu vou derrubar o container, né, e na sequência eu vou reinicializá-lo, né, vou inicializá-lo novamente. Vou usar o mesmo comando aqui, setinha para cima até chegar lá. Ó, veja, ele criou até um novo ID e tudo mais, tá. E vou, já estava aberto aqui, ó, só vou dar um F5. Ele ainda deve estar subindo ainda. Pronto, subiu. Pronto, ó, lá em Exchange, ó, ele sumiu com a Exchange que eu tinha criado de teste. Por quê? É aquilo que eu disse, é stateless. Matou o container, subiu um novo do zero, tá.